A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4, versículos 12 a 23. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo, Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o evangelho do dia do Senhor, domingo, que hoje nós celebramos, nos faz entender o caminho de Jesus para a evangelização. O que nós chamamos de Terra Santa, palestina daquele tempo, tinha como núcleos principais a Judéia e a Galiléia, e outras regiões que ali estavam, mas é um território muito pequeno, inclusive cercado de paganismo por todos os lados. A maior parte do tempo de pregação de Jesus aconteceu exatamente nesta área que se chama Galiléia, terra vizinha dos pagãos. Quando a gente está ali no lago de Genezaré, ou mar da Galiléia, você olha para as montanhas, ali do outro lado do mar, ali já estão os confins com a Síria. Região cheia de conflitos, como nós conhecemos hoje. E toda esta área sempre foi muito conturbada. E assim, nosso Senhor começou por onde era mais difícil. Ele não rejeitou nenhuma dificuldade, ao contrário, foi ao encontro das pessoas que estavam marcadas por crendices, por experiências complicadas do paganismo, e aquelas pessoas foram tocadas pelo Evangelho, pelos gestos de Jesus, palavra e ato de Jesus. Que bom! E é exatamente daquela região que ele chamou estes primeiros apóstolos, e foi treinando-os para que eles assumissem as responsabilidades na condução da igreja. É palavra de vida eterna. PENO PENO Legenda Adriana Zanotto